Música Ah, e aí meus queridões, tudo beleza? Vocês atormentaram minha vida pra começar a fazer vlog, pra fazer aquilo Hoje eu resolvi, pra estrear o nosso vlog, mostrar o meu local de gravação E mostrar pra vocês como é que eu faço live Que muita gente pergunta, ah como você grava vídeo? Ah, como você faz live? Meu quarto é onde eu faço as minhas gravações, tá aqui atrás de mim Tá meu PC, ele tá aberto né, porque recentemente a gente teve um pauzinho Aqui dentro dele, tá todas as peças dele, ó Placa de vídeo, processador, cooler, fonte, etc Não uso um gabinete gamer, é um gabinete velho, antigo Que eu pintei, abri, meti uns, fiz umas adaptações de cooler ali Ah, meus dois monitores, esse monitor aqui é o que eu uso né, pra jogar E esse aqui é o que eu uso pra ver o chat, monitorar como tá o andamento da live, etc E o meu notebook, o notebook também eu uso pra monitorar a live Às vezes quando eu faço transmissão pra dois lugares, os três né O notebook e esse monitor, pra poder monitorar a transmissão Pra ver como tá a qualidade da transmissão, se tá tendo queda e etc Tem o meu chroma-Q, parece um varal aqui, passando aqui pelo quarto De vez em quando eu puxo ele, quando eu quero tirar o fundo né, puxo ele E estendo ele aqui pra tirar o fundo Mas agora eu não tô fazendo isso por causa do calor Quando a gente puxar ele, acaba esquentando muito o quarto Porque, felizmente eu moro em São Paulo Mas infelizmente, aqui estão construindo um condomínio, ó Aqui ó, o condomínio ali Eu tô fazendo um condomínio imenso Atrás de onde eu moro Fora que ali tá o parquinho, a quadra de onde eu moro, tudo E a minha, a molecada fica lá embaixo Aí fica um quebra-quebra aqui Molecada lá embaixo gritando Então eu tenho que fechar a janela Então fica um calor dos infernos aqui dentro Fora que a tarde o sol bate direto aqui Se eu ficar puxando pro maquê, esquenta mais ainda E tem a minha TVzinha, que também as vezes eu ligo ela no computador Quando tem alguém aqui em casa e quer ver a live Fica passando a live aqui na TV Ou fica vendo filme ou qualquer coisa outro do tipo Meu buff Onde as vezes eu sento com meu notebook pra ficar vendo canal de outros caras que eu gosto Canais novos, comentários, etc Agora vamos mostrar os programas que eu uso Eu uso dois programas Ultimamente eu tenho usado mais o XSplite XSplite é esse aqui, ó E tem o Open Broadcast Que é esse daqui O XSplite que tá abrindo aqui Ele é pago, tá? Mas é um programa muito bom Porque eu posso fazer transmissão para vários lugares simultaneamente Diretamente do meu PC Já o Open Broadcast eu só posso fazer transmissão pra um lugar Ou eu faço pro YouTube Ou eu faço pro Twitch TV E se eu for fazer transmissão pra dois lugares Aí eu tenho que mandar para algum outro site que faça isso por mim Ele também, ele além de transmissão ao vivo Ele também pode fazer gravação Ele é muito bom pra gravação Vamos abrir o Open Broadcast Ele já abre mais rápido Ele já é gratuito Ele é free Também serve pra fazer transmissões e pra gravação Calma, é Ele não tá configurado Lembra que deu pau no meu PC? Então deu pau no meu PC Eu não consegui terminar de configurar ele ainda Então tá aqui Os dois abertos Eu tenho usado mais o XSplite Que é pago Mas o Open Broadcast Apesar de ser free É muito, 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 muito bom mesmo Eu não tenho nada a que reclamar Ele tem às vezes mais recursos Que o próprio XSplite que é pago Porque ele é Open Source Então várias pessoas vão criando recursos pra ele Não é porque você tem o Open Broadcast Ou XSplite aí Que você consegue fazer transmissão Primeiramente, pra você fazer uma transmissão Ligar a luz aqui que tá escurecendo Você precisa de internet Ah, eu tenho 40 MB de download Não, não é o download que importa O que importa é o Upload E aqui no Brasil a gente tem um sério problema De internet com Upload baixo Então você precisa ter um Upload bom Eu como faço transmissão pra dois lugares 10 MB de Upload É o necessário Mas se você for fazer transmissão pra um lugar só 4 MB de Upload já dá Mas o recomendável é ter mais Por quê? Quando você joga um game online Ele utiliza Upload Então imagina só Você tá mandando 3 MB de Upload Pra uma transmissão E tá precisando ainda de mais Upload do game Então 4 MB de Upload Pode deixar a desejar um pouco Mas tem muita gente com 4 MB de Upload Que faz live Mas o recomendável é você ter um mínimo aí Uns 10 MB de Upload ou mais E precisando de um computador bom Não é qualquer computador, tá? Eu tinha um computador com um AMD 6300, né? Aguentava bem? Aguentava Mas se eu pegava um jogo pesado Eu tinha sérios problemas com FPS Então eu precisei dar uma melhorada no meu PC Mas eu fiquei um ano com esse PC Ou mais Mais de um ano Fiquei um ano e meio Quase dois anos Só que você tem que Dar os pulos do gato Você tem que fazer uma configuração Tem toda uma configuração que você tem que fazer Nos programas de transmissão E nos jogos Pra aguentar bem Então aí eu cansei Cansei de fazer isso Resolvi entrar numa dívida de um ano E peguei um processador de i7 Depois de muitos gringos me recomendarem Então eu peguei um i7 Uma placa manhazo E ó Não preciso mais mexer em nada Roda tudo que é uma beleza Fazer transmissão pra dois lugares Cai o FPS pra caceta Cai o FPS pra caceta Mas com o i7 Fica uma beleza Se eu fizer transmissão pra um lugar só 60 FPS em qualquer jogo De boa Se vocês quiserem Usar a sua imagem Aparecer Webcanzinha Recomendo As webcans da Logitech Ou a de 1080p Ou a de 720p Essa minha é de 720p As configurações do meu computador Eu vou deixar aí na descrição Link na descrição E é isso galera Tá? De meus livros Que eu leio Tem alguns livros Segredo De Mente Milionária Game of Thrones Amo Game of Thrones Amo Os meus queridos bonecos Aqui meus queridos bonecos Tem o Chuck Norris Meu querido ETzinho Meu querido Goku Ai como eu amo esse Goku É isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Taca o dedo aí no like Vamos ver se a gente consegue Fazer esses vlogs Eu vou aparecer na de skate Vou ir numa casa de fliperamas Que tem aqui muito louca Aqui perto de onde eu moro Pra quem não conhece fliperamas Vai ser uma boa oportunidade De conhecer É isso galera Um forte abraço pra todos vocês E fui! Tchau Tchau Tchau